E esse que vocês acabaram de assistir é o primeiro teaser do Homem-Aranha na parceria com Marles Morales, né? Homem-Aranha através do Aranhaverso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Então, lembrando que amanhã o Marles Morales e o Homem-Aranha 2099 chegam na loja a partir das 10 horas de amanhã. Então amanhã, dia 23 de maio, 10 horas da manhã, as novas skins vão estar disponíveis na loja de itens. Lembrando que a partir de hoje, alguns criadores de conteúdo selecionados já receberam essas skins, tá bom? Então você já pode dar uma olhada aí nos seus principais criadores de conteúdo. Como eu falei no vídeo ontem, um dia eu vou receber essas skins, menino. Um dia eu vou receber, ainda não chegou a minha vez. Então você procura os principais criadores aí que você está acostumado, os grandes, que eles já estão mostrando essas skins nas principais plataformas deles, beleza? As skins estão bem legais, curioso para ver elas dentro da loja de itens. Então é só aguardar, porque amanhã a partir das 10 horas a gente tem essas skins. Lembrando que pelo jeito, tá? Isso eu não estou confirmando. A gente tem uma pequena, pequena atualização que deve trazer mais algumas coisas ou corrigir alguns bugs, beleza? Então até amanhã, próximo vídeo e falou! Oh!